Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bom dia, é tão bom estar novamente com você nesse dia, como é bom saber que ganhamos mais um dia de vida, se você abriu os olhos hoje pela manhã é porque o Senhor está te dando mais uma oportunidade, oportunidade de que? De ser uma pessoa melhor? De ser uma pessoa mais calma, mais tranquila? Se Deus lhe deu essa oportunidade de acordar, é porque Ele tem planos para você, sabe meu irmão, minha irmã, se você ficar ansioso, ansiosa sobre o futuro ou precisar de incentivo para encará-lo, eu digo para você, ouça a voz de Deus, segundo a palavra, os planos do Senhor são tão maravilhosos que se você pudesse compreendê-los plenamente, veria que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18, quer dizer, tudo que você visualiza hoje para a sua vida é pequeno demais, apesar de vivermos em um mundo de mudanças instantâneas e de grandes incertezas, Deus é imutável, ou seja, não muda. Ainda que você desconheça os detalhes do futuro, pode estar certo, pode estar certa de que Deus sabe de tudo. Ele vai guiar você em segurança até o seu destino. Na verdade, a única coisa, a única maneira de alcançar o futuro que Deus lhe preparou é andar com Ele hoje. Tenha sempre em mente as palavras de Deus, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro, está na palavra também. Por isso, meu amado, minha amada, Deus a chamou, Deus o chamou e o salvou com uma santa vocação, não em virtude de obras que você eventualmente realize, mas pela determinação e graça dEle. E é Ele quem vai conduzi-lo ao ministério poderoso, a fim de que você leve outros, outras pessoas ao reino e glorifique ao Deus, nosso Pai. Humilhe-se sob a mão poderosa do Senhor, na certeza de que, no tempo devido, Ele o exaltará. Por isso, rezemos nesse dia, Senhor Deus, Todo-Poderoso, Eterno, Maravilhoso, ajuda-me a agir de modo que tudo termine bem e eu recebo o prêmio final, que eu possa permanecer vigilante em oração, pois não sei quando o fim de minha vida chegará. Obrigado, Senhor, pelos maravilhosos planos que tem para mim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz esteja convosco. Deus te abençoe. A paz esteja convosco.